Bom dia galera, estou aqui em São Carlos, eu fiz uma manobra aqui para vocês, estava meio complicado, o espaço aqui é reduzido e ainda tem um pilar bem ali assim gente, que não dá para fazer a manobra certo, não tinha ninguém me ajudando, complicado, mas graças a Deus deu tudo certo aqui. E aí 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 Então pessoal Essa foi a manobra de hoje Meia complicada Meio difícil Pouco espaço Mas Melhor que eu pude fazer Obrigada Deixa eu filmar aqui O meu cameraman Isso aqui é o cameraman Ó Dá um oizinho aí Pro YouTube Valeu Obrigada, tá? E até A próxima, gente Um grande beijo a todos Tchau Um grande beijo